Vinícius conta que a mãe de 47 anos está internada há 7 dias e como milhares de brasileiros, sem previsão de conseguir uma UTI. Ele já perdeu os avós paternos e maternos para a doença. A gente já conversou com meio mundo de gente, deputado, a gente já conversou com o Ministério Público, estamos aguardando a eliminar do juiz. E assim, está uma situação difícil, não só para a gente, mas assim como para todos. Sem UTI, médicos estão improvisando respiradores. O doutor Breno Leite desenvolveu um adaptando partes de um mambu, aparelho de ventilação manual. A gente pega um ventilador mecânico desse, acopla aqui e ele faz pressão para expandir o pulmão do paciente, o alvéolo, e ele poder aumentar a saturação de oxigênio. O médico trabalha no interior de Goiás, em Itaguaru. Lá não tem UTI e o respirador improvisado é que está salvando vidas. Para aquela pessoa que está recebendo esse tratamento, que está completamente angustiada, na hora que ela volta a saturar 98%, 99%, ela tem uma sensação de alívio respiratório pela expansão dos alvéolos dela, que não está comprometido. Então, a gente tem sofrido muito, temos perdido pacientes que têm complicações graves, mas a gente poder reverter a morte desses pacientes tem sido fenomenal. A pandemia tem feito com que aconteça um desenvolvimento recorde de medicamentos e equipamentos que levariam anos para serem aprovados. Um deles é o capacete de respiração assistida, mais conhecido como ELMO. Ele foi criado lá no Ceará com materiais baratos. Estudos mostram que ele pode reduzir em até 60% a internação em leitos de UTI. A principal função desse capacete é diminuir o tempo de internação no hospital, visto que o paciente, quando tratado de imediato da doença, ou seja, nos primeiros dias de sintoma, ele melhora a capacidade pulmonar, reduzindo assim o tempo de internação. O Hospital Municipal de Aparecida já usa 10 capacetes. Diante da boa evolução dos pacientes, o Ministério Público do Trabalho deve destinar 500 deles para Goiás nos próximos 15 dias. O capacete tem grandes benefícios, além de prevenir a expressão de aeroxóis entre o multiprofissional. Ele também oferta para o paciente uma maior capacidade de gases. Esses gases são o oxigênio e, muito deles, o ar comprimido. Mas, apesar dos esforços, o que nos dá um tiquinho de esperança, quem só tem a UTI como alternativa no momento não pode esperar. Ela, pela idade dela e devido ao problema de coração dela, não era para ela estar viva. Então, se ela está viva, significa que ela tem fé, a gente tem fé que ela vai sobreviver, que ela vai conseguir uma UTI.